O Brasil terá este ano mais de 66 mil novos casos de câncer de mama, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Por isso, a campanha Outubro Rosa alerta para que as mulheres fiquem atentas ao próprio corpo. Em Brasília, uma chuva de balões marcou o lançamento da campanha Outubro Rosa, dedicada ao combate ao câncer de mama. Quanto antes, melhor. Esse é o tema deste ano. Nossas mulheres precisam de informações para que reconheçam sinais da doença. E os nossos agentes de saúde precisam estar sempre capacitados. Esse assunto não pode ser evitado. No lançamento da campanha, foi anunciado um repasse para os municípios fortalecerem ações de cuidado com a saúde da população, em especial das mulheres. Os municípios brasileiros e o Distrito Federal devem realizar uma série de atividades relacionadas ao cuidado em saúde da população, em especial ao cuidado da saúde das mulheres. E estas ações irão gerar indicadores e, a partir destes, os municípios receberão o incentivo financeiro do governo federal, com o objetivo de qualificar as ações realizadas pela equipe de saúde. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. No Brasil, corresponde a cerca de 29% dos casos novos de câncer a cada ano. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, porque o câncer não é brincadeira. Então, cuide-se, faça o autoexame. Eu venci o câncer. Só gratidão. O Ministério da Saúde já vem trabalhando para garantir o diagnóstico precoce da doença. E o Sistema Único de Saúde está preparado para atender as pacientes em todas as etapas. Quanto mais cedo procurarmos o médico com sintomas de câncer de mama ou outros cânceres, mais cedo começamos a tratar, mais chances de ficar bom.